Mas coloquei esse boné velho aqui Que o Pimentinha não gosta desse boné velho Por causa que um dia estava em cima da cadeira ali E daí eu fiz aquele vídeo Do Pimentinha com medo do boné velho Ali naquela cadeira E agora eu coloquei esse boné O Pimentinha meio que quis me estranhar Não achou vantagem de eu estar com esse boné velho na cabeça Até o zoinho dele já mostra Que não está achando vantagem Como é que pode né O Pimentinha Boné velho papai Boné velho O Pimentinha não gosta desse boné velho O Pimentinha Boné velho na cabeça do papai É que ele estranhou né Ele estranha o pai do Boné né Credo parece um humaninho Esse homem assim Até o zoinho quando não gosta das coisas A gente já estranha ele Não gostou do Boné velho filho Porque será Lúcia que não gostou Ele estranha né Se tu colocar óculos e Boné já era estranho Não gostou Não está bom esse Boné velho para o papai filho Hã? Não 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 filho não Não Boné velho Ora Fim Pai tira então esse Boné velho Credo Amém O Pimentinha parece um pataquada Amém Não Não faz sim papai Boné velho pai Não é para o pai usar isso Será que vou ter que tirar esse Boné velho Tem que tirar o Boné É Não 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 Ora Não Que coisa né Fim Papai bobo Conhece Boné velho Fim Tem medo Ora O pai vai tirar O pai tira o Boné velho Tire mãe Boné velho Tire Tira Boné velho A mãe vai tirar o Boné velho do pai Isso Tira A mãe tirou A mãe tirou o Boné velho Tá aqui aguardado Pronto Tá aí o Boné Aí Agora é um beijinho Gradinho No Pimentinha Pobrezinho Tá Pai tira isso Se o Zufinho não gosta Como é que o pai vai pôr uma nojeira dessa né Fim Ora